Estivemos em boa parte dos pregões e olha que não foram poucos. Em meio à crise econômica vivida no país, no Mangalarga Machador não houve reflexos. Foram recordes quebrados ao longo do ano, em leilões super movimentados. 2017 vai ficar na memória. Nunca a raça vendeu tantos marchadores e por preços tão valorizados. O ano em que o Mangalarga Machador foi destaque absoluto no agronegócio brasileiro. Vendas, compras, dinheiro, economia, criação, tropa, emprego, renda. Vendas, 19 e 30 para o céu, vai com o DT. Vendas, agradecer os lances aqui no recinto do meu amigo Fábio Ortega, Aras Fortega. Recordes e mais recordes. 40 anos, busca, e 41 de marcelo. 41 de marcelo, 41 de marcelo. 42! Em 2017, a raça promoveu 350 leilões chancelados nos quatro cantos do país. Foram 207 onlines, 91 virtuais e 52 presenciais. Em 2016, o número foi de 316 leilões. 2, 1, 3.500 reais de marcelo. Mais leilões, maior movimentação financeira. Em 2016, a raça movimentou 123 milhões de reais. Para 2017, a previsão de valores negociados é 15% superior ao ano passado. O crescimento financeiro foi impulsionado principalmente pelos leilões presenciais. Em apenas seis deles, a movimentação financeira chegou a 41 milhões, 730 mil reais. O primeiro grande leilão aconteceu no mês de março. O leilão de elite dos Aras Aurora e Figueira. O local escolhido, o Costão do Santinho, no litoral catarinense. Foram dois dias de pregão. No primeiro, o leilão alcançou o que seria, até então, o recorde de vendas para leilão de embriões. 2 milhões, 39 mil e 500 reais. Jamais a gente considerou a possibilidade de bater um recorde nacional no leilão de embriões. Então, assim, ó, estou muito emocionado e quero já, desde já, fazer um agradecimento à parceria do Antônio e também a todos que se veram aqui nos prestigiando e colaborando para esse sucesso que foi muito importante para nós. Chegamos ao segundo dia do leilão Aurora e Figueira. E nesta segunda etapa, serão ofertados 39 lotes de animais excepcionais. A expectativa é de mais uma jornada de grandes negócios. E foi! Entre os animais ofertados, tequila do Porto Palmeira, Hassum Delfar e Galileia Despoente. O leilão fechou em 6 milhões e 500 mil reais. Estava estabelecido o novo recorde da raça. 8, 9, 10, 11, 12 mil e 500 mil reais. 12 mil e 500 mil reais. 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12. O mês de março marcou os 20 anos consecutivos do leilão Yuri, em Sete Lagoas, região central de Minas Gerais. A grande estrela do leilão foi o Porto Alan Prost do Yuri, filho de um dos melhores reprodutores da raça. O garanhão, galante do expoente. O remate vencedor foi do Aras JP, do criador Haroldo Rodrigues. Sempre comprar animal no Yuri é certeza de retorno do investimento. E nesse caso nós compramos genética, não tenho certeza que é... Tem linhagem, tem genética, já é campeão. Lógico. E agora vai, com o tempo, mostrar que ele é bom reprodutor. E é nisso que a gente acredita. Na 20ª edição, um lote surpresa movimentou o leilão Yuri. Fora do catálogo, Biara do Yuri provocou uma disputa acirrada entre os criadores. E por causa de uma relação de amor entre mãe e filhos, foi arrematada pelo Aras PBR. Vem aí, o lote surpresa, Biara do Yuri. É uma potra que eu sou apaixonado pela mãe dela. Minha mãe se apaixonou pela potra. Não teve como a gente não agregar essa potra no nosso plantel. Ao final, o 20º leilão Yuri movimentou 5 milhões e 172 mil reais. Estou muito feliz, realizado e só tenho a agradecer ao Mangalá Machador por eu ter tido a oportunidade. Eu sou um privilegiado de ter a oportunidade de ter tantos momentos bons dentro dessa raça, dentro desse cavalo que eu tanto amo. No início do mês de junho, outro leilão repercutiu na raça. Itaperuna, Rio de Janeiro. 30ª edição consecutiva do leilão La Glória. O local, a bela e centenária fazenda salgada. Eu tenho até dito que os leilões, a parte comercial, é o pretexto para a gente arrumar algum evento, uma festa na nossa casa, na nossa fazenda, para receber os amigos, esses amigos tão maravilhosos, que vêm prestigiar a gente aqui, de vários lugares do país. Dois dias de pregão e lotação máxima, o leilão de embriões alcançou 100% de vendas. 1 milhão, 876 mil reais. Sucesso ainda maior no leilão dos animais. Juventude L2 teve 50% das cotas vendidas por 30 parcelas de 18 mil reais. O lance felizardo foi doar as nobiles, do criador Sérgio Góes. O lote mais começado foi o 27. La Glória Dona Flor chegou a ter sete criadores lançando. O vencedor foi o cantor sertanejo Eduardo Costa. Rapaz, a Dona Flor é um sonho. Eu já tentei comprar a égua, o Leozinho falou que não ia vender. E quando eu vi era no leilão, eu falei assim, essa égua tem que ser minha. E fiquei feliz demais. A égua com certeza vai dar uma contribuição muito grande para o nosso aros. E vai contribuir para todo mundo aí, porque o embrião dela vai estar à disposição para quem quiser comprar. O 30º Leilão La Glória atingiu o valor de 6.676.000 reais. Virou o novo recorde da raça. O sucesso dos leilões continuou no mês de julho. Durante a 36ª Exposição Nacional. Era a vez do Leilão Santa Esmeralda. 40 anos de história. Realizado no pavilhão das Pominas. Dos 47 lotes ofertados aqui no leilão, 22 possuem títulos nacionais. Quase a metade. E entre estes super marchadores, está a grande campeã nacional da raça no ano passado. Vaidade da Santa Esmeralda. A cota da vaidade da Santa Esmeralda foi comercializada por 800 mil reais. O terceiro lote mais valorizado de 2017. Eu não podia deixar de passar essa oportunidade que eu tive de comprar, porque eu também acabei de adquirir o galante do expoente, que eu estou levando justamente para ela. O leilão Santa Esmeralda também foi o responsável pelo quinto lote mais valorizado do ano. A égua Ultreufar teve 50% das cotas, negociadas por 600 mil reais. DJ Agropecuária deu lance vencedor. Ao fim, o leilão movimentou 7 milhões e 595 mil reais, assumindo a posição de novo recorde. Uma arrecadação, assim, muito acima do que a gente estava esperando. Então, eu acho que realmente é o que você falou. É o momento maior da raça que é aqui na Gamileira, dentro da nacional. Não tem nada melhor do que fazer uma festa aqui dentro, comemorar junto com todos os criadores que estão aqui. E realmente, eu estou muito feliz. Chegamos ao mês de setembro. E uma parceria inédita estabeleceu novos números para o agronegócio brasileiro. O primeiro leilão cristal PVB, Elfar, aconteceu em Nova Lima, cidade vizinha a Belo Horizonte. Criadores de todo o país vieram apreciar os 42 lotes escolhidos e selecionados para o público exigente e apaixonado do manga larga marchador. O leilão vendeu 3 dos 5 lotes mais caros de 2017. O garanhão Sheik Elfar foi o primeiro da lista. 25% das cotas, negociadas a 945 mil reais. O comprador, o próprio Aras Cristal PVB. O também anfitrião Aras Elfar, pagou 850 mil reais por 50% dos direitos da égua Nostalgia do Morro Azul. O segundo lote mais valorizado de 2017. O Aras Caraíbas fez o quarto remate mais alto da temporada. Pagou 650 mil reais por 50% da Negra da Santa Esmeralda. A Negra Santa Esmeralda já é uma paixão antiga lá de casa, uma paixão minha e do meu pai, de muitos anos. A gente viu ela muitos anos atrás no Adolfinho. Já adquirimos óvulos de filhas dela, como a Sussu Elfar, a gente adquiriu ontem. Aqui é Jadinha. Então, quando o Magdi abriu a possibilidade de vender a Negra aqui no leilão dele, a gente fez questão de estar aqui presente e poder disputar. Estamos muito felizes com a aquisição da Negra. Eu acho que ela vai contribuir muito para a seleção do nosso Aras Caraíbas. O primeiro leilão cristal PVP, Elfar, também liderou o valor de venda de óvulos. A arrecadação final do leilão fechou em inéditos e impressionantes 11 milhões e 45 mil reais. Essa parceria vai continuar sempre e nós vamos trabalhar mais para frente em outros eventos juntos. Então, acho que vamos ver se a gente consegue fazer esse leilão em dois dois anos. Outubro, um resort em Mangaratiba, no litoral fluminense, recebeu o oitavo leilão MZC. O leilão cria-se toda uma história, né? Você vai na casa dos amigos e depois recebe aqui no leilão. É maravilhoso, cara. A gente se sente muito honrado de uma festa dessa, de poder contar com a participação de todos, inclusive o pessoal de casa pela transmissão. Muito bom isso. Do oitavo leilão MZC, saiu o maior remate de embrião em 2017. 120 mil reais pelo embrião do fator da Cavarul Retang, na negra da Santa Esmeralda. No pregão dos animais, destaque para o lote número 1, 25% do atual reservado campeão dos campeões. Nacional de marcha, camicaze do MZC. Negociado a 400 mil reais. Uma satisfação para a gente comprar o camicaze MZC, ficar sócio do Mauricinho, um grande criador e um grande garanhão. Se Deus quiser, vai acrescentar muito lá para o Criatório Seara. O faturamento do leilão foi de 4 milhões e 742 mil reais. Assim, foi o inesquecível 2017. Sem dúvida, o ano dos leilões no Mangalarca Marchador. Isso é o sucesso de todos nós criadores. Nós é que fizemos esse sucesso de vendas, esse sucesso de associados aumentando. E o sucesso do nosso cavalo, todos nós criadores é que somos os responsáveis por isso. Apesar da crise que nós temos tido aí no país, o Mangalarca Marchador superou todas as dificuldades e estamos aí com aumentos significativos, tanto na comercialização dos animais, quanto na quantidade de animais nos eventos, findando agora no CBM desse ano em Caxambu, que foi um sucesso absoluto, que com certeza vai influenciar muito o ano de 2018 no primeiro semestre. Queria desejar um feliz ano novo para todos os criadores, para todos da família do Mangalarca Marchador, que tenhamos um 2018 de muitas alegrias e continuamos com esse sucesso de 2017. Um abraço a todos. Um abraço a todos.